Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vou falar uma coisa pra vocês Quando se trata de cabelo, fazer alguma coisa no cabelo Eu fico muito doida Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Opa, beleza? Gente, continuando o nosso diário de recuperação Que a gente vai recuperar esse cabelo, né? Desumite a tesoura Trago hoje pra vocês uma etapa que a gente faz muito no cronograma Que é hidratação Que é devolver a maciez, o brilho, os cuidados Vitamina pro cabelo Como vocês sabem, eu sou a doida Fiz logo uma misturinha bem potente Então se você quer conferir O que você vai fazer, não vai fazer a sonsa Primeira coisa é o que? Já dá o seu gostei aqui no vídeo Se inscreveu no canal Que de repente você tá aqui passeando Fala, opa Já vou firmar aqui com a colega Me segue lá no Instagram Vou deixar aqui na tela pra vocês me seguirem lá também Tá bom? Ouça Eu sirvo de dar um beijo no início Mas vamos continuar O primeiro cuidado já começa na noite anterior Você pode fazer na noite anterior ou no dia Mas o descanso de pausa É de no mínimo duas horas Que é o que? O óleo de coco Pra reconstruir é fundamental Porque ele sela as cutículas do cabelo Deixa bem alinhada Elimina bastante a ponta dupla E deixa o cabelo mais reforçado Com muito brilho e hidratação Então todas as etapas eu vou tá incluindo o óleo de coco Que assim a gente consegue manter o cabelo até mais dormado Coloco antes de dormir o óleo de coco E na manhã seguinte eu vou logo pro banheiro Pra cuidar do cabelo E usar toda a misturinha A primeira coisa é separar as máscaras que eu vou utilizar Hoje eu vou usar a Resgate da Pantene Ela é uma máscara muito boa Muito cremosa E extremamente Serosa Eu tô gostada do cheiro da missa Ela é muito hidratante E ela tem agentes que vão recuperar o cabelo Dela eu vou usar uma colher E depois eu vou acrescentar um pouco da máscara Da Probelly Que é a porção mágica Menina eu vou te contar que a minha já tá até acabando Ela é uma máscara gente Densa Mas densa Consistente Seu quase uma pedra E o que eu mais gosto É que ela realmente gente Recupera o fio Mas ao mesmo tempo ele devolve toda a maciez O brilho E a sedosidade Feito isso Eu vou acrescentar o que? As minhas coisinhas né menina Que eu adoro acrescentar Pra potencializar Então eu vou colocar uma tampa de B.Pontol Ele é muito bom gente Porque ele devolve a água do cabelo O brilho Ele faz toda aquela etapa de hidratação mesmo Então toda hidratação Eu não deixo meu B.Pontol Vou acrescentar dessa vez Essa dosagem que tem da Felps Ela é um complexo de vitaminas Ela é uma bomba de vitaminas né Ela tem várias E com isso Na hidratação também é muito bom Principalmente a vitamina A Que auxilia no crescimento do cabelo E por último eu vou utilizar isso Que é o Gotas Mágicas Que ele é uma hidratação intensa E essas gotinhas são exatamente pra isso Pra dar uma potencializada Uma implementada né Dou uma misturada Mas como meu cabelo é muito longo Eu ia necessitar de mais um pouquinho de máscara Acrescentei então a máscara Leite de coco Porque leite de coco em si No meu cabelo Dá muito, muito certo Essa é da Salon Line Da linha Vegando Eu tô gostando muito gente Porque deixa bem natural Então eu acrescentei também Só uma colher dela Agora sim Tá tudo certo Não vai esquecer menina Que tu tava com a umectação do cabelo Então você vai pro chuveiro Lavar pra tirar E eu vou utilizar o shampoo da Pantene Ele é da mesma linha da máscara Que é uma coleção nova muito boa Ele é um shampoo leitoso Ele faz aquela hidratação E a limpeza suave Sem danificar Você sente os fios Sabe? Macios Não fica aquela coisa rígida Então eu esfrego bastante Tira o excesso de água E aplico aquela misturinha Vou aplicando Mecha por mecha Primeiro começa o comprimento de ponta E vou enluvando Vou enluvando É muito, muito, muito importante Você enluvar Não pode deixar passar essa etapa Aí assim muito batida Não Pegar, aplicar assim De qualquer jeito E ir embora Não Tem que enluvar Mechinha por mechinha Com bastante paciência Que nessa hora Você vai estar selando o produto Nas cutículas que estão abertas Feito isso Você vai aguardar 10 minutinhos 10, 15 Até 20 Tá de boa Na touca Que é bom que ela vai aquecer o produto E deixar ele agindo ainda Com uma potência maior Depois você volta pro chuveiro Pra enxaguar, claro Você vai tirar toda a misturinha Mas toda a misturinha mesmo Não pode deixar o cabelo Com aquele aspecto ainda Que tem um pouquinho de creme Tira bem Você pode finalizar Com seu creme de pentear Passar um pouquinho, né E botar aí seus cachos Ou você pode passar Só um protetor térmico Independente Se você vai fazer uma escova Ou não Hoje mesmo Eu não fiz Neta Não usei instrumento nenhum Tô passando pela prova Dando glória a Deus Porque isso aqui pra mim É uma vitória Como eu falei pra vocês No final do ano passado Meu cabelo tava muito danificado Mas muito danificado Tava quase o mesmo Acabando com tudo Mas eu me acabei Falei Calma Logo eu Que cuido dos cabelos Passa a dica Para as meninas Tem que fazer alguma coisa Então eu tô recuperando De 3 em 3 dias Eu tô lavando meu cabelo Tô fazendo um cuidado diferente Tô trazendo em vídeo Pra vocês Assim a gente pode Acompanhar esse diário E você também Se tiver danificado Já acompanha também E com isso gente Eu só tô utilizando Um dia Instrumento de calor no cabelo Tá? Não fico agora Utilizando em excesso E aí você vai perguntar E o resultado Menina? Qual o resultado Que tu sentiu nesse cabelo? O resultado é esse aqui gente O cabelo tá simplesmente Muito, muito sedoso Muito macio Brilhoso Cheiroso Querendo Doceiro Adoro E o melhor Gente As minhas pontas Estão se recuperando Eu até comentei com vocês Lá no Instagram Se você ainda não segue Pelo amor de Deus Já pode pra me seguir Vou botar aqui na tela Eu tava pensando em cortar O meu cabelo sem mentir Aqui ó Aqui Só que agora Eu tô recuperando bastante Eu acho que só vai ser necessário Eu limpar Tá vendo? Só tirar a pontinha Já que já tá morta Apesar de até a pontinha Já tá com as escamas seladas Então assim É só uma questão de Ficar com o cabelo mais bonitinho No corte Que eu vou fazer Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Clique muito em gostei Se inscreva no canal Não deixe de compartilhar Essa dica com alguma amiga sua Compartilha lá no Facebook Pode me marcar Que eu vou lá Vou comentar Vou curtir também Não deixe de se inscrever No canal É muito importante Se você vem aqui Assistiu até o fim Você se inscreve menina Super beijo Que amanhã tem vídeo novo E de outros temas aí Que vocês estão adorando Tchau